Essa aqui hoje é pesada, certo? E agora, rapaz? Vai derramar aí, rapaz. Vocês querem puxar? Veja a mão pra cima, família. Satisfação. Aê! Ha! E só tem duas opção Qual que cê não escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vui, foi, 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 foi. Viva L3,2,1, viva! Peço o vídeo, a pena parar só que diminui, já que de QI, acho que não tem nenhum MC, mano o que você tá fazendo aqui? Porque eu não sou salvador, só que eu sou um salvador daqui, prova no chupeto pode também ser professor, professor de QI. Professor de QI. Mas o seu ele foi ameno Por isso mesmo que agora eu vou te batendo no verbo se eu tô bem pleno Cê não é salvador dali Disso daqui cê não faz parte Eu que sou salvador dali Cada rima que eu mando se torna uma arte Minha rima se tornou uma poesia menino Exitentivo, você estava ordo dali E eu salvador de livro É assim que a gente faz Sabe muito bem que a rima cativa Se a galera não me interpreta Pode falar que eu sou o salvador da libra Eu não salvo livro, eu distribuo, eu coleciono Esse cara agora eu faço, eu domino o trono Sabe por que? Na batalha agora cê fica só Eu não roubo livro, eu distribuo pra ter um futuro melhor Palavra sagrada até que isso passou A palavra sagrada foi feita na bíblia E é por isso que agora o vermin vai ter que acabar com a sua ferida Acho que cê não tá puto pra briga Essa aqui é sua trajetória Se eu foco em Cristo, foco em Jesus Vamos ver que eu tô se escrevendo, eu faço uma história Cala a boca, porque você tá de toca Agora aqui na batalha O meu povo é vida louca Até porque eu tô na disputa Você perdeu a conduta Meu mano, eu não fujo da briga Meu sim, eu sou cria do clube da luta Tratatá, tratá, trago Quando o Venho afugou, só para atirar Esse cara não, não desprezou Acho que agora você vai correr Cê não consegue apenas acompanhar Sabe que cê é diferente É o som, é onde estudar Pra matar, é Mc de serpente Só que não é cruel Você veio matar a serpente Caiu no chupalho de uma cascavel Sem maldade de camarada Porque você que não é criança não é longe de Judá Você quer exterminar os outros É um leão de Judaria É isso, vamos pra votação, certo? Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imãs de Brenner Diferentemente, barulho pra das imãs de Yolgui Ele é 1 a 0 Tudo que vai Volta E a mão pro ovo, 3 4 não, 3 4 não, levou pra mão A herói de Cante de Lula, caralho E pegou para a galete, e chegou a batida cera Tudo que vai voltar, menos a moleira E se ela não voltar, monta o carro itinerário Tudo que vai voltar, menos o meu pai Uou, 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 uou É 3, 2, 1, acima É 3, 2, 1 no tempo Por isso eu mostro esse meu momento Pra bater nesse cara Cê sabe que eu tenho total segmento Eu que era o leão E agora eu vou explicar Eu dominei na floresta A Siena, a gente começou a chorar Dominão, se não predominou E é por isso que agora eu virei resenha Ha, você é o leão de Judá Só que cê vira alimento ou dinheiro Pode falar que eu sou o Scar Sabe muito bem que é essa carinha Só que dessa vez arranco a cabeça de Scar E vou mastigar sua ferida Não mastiga a minha ferida Porque esse aqui é o debate A minha ferida é eterna Não cicatriza nem com uma etiolate Você é o Scar Cala a boca, menininho Eu tô mais para o Scarface Diga oi pro meu amiguinho Sabe que eu vou te matar Sim, esse cara só não tem que ir Você é leão de fazer Scar E no track eu sou leão de Ski É por isso que eu sempre te mato Sabe no Youtube que agora que você é moleque Eu sou o LickJ O Adelio Scrofazes Quest Eu leão de Ski Sem maldade cê ama o mongoloide Então melhor cê vada daqui Que hoje é edição entre o Drio e o Detroit O oh 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 Dominando as suas vertentes, sabe muito bem a minha patente Mano, mas o que cê tá dizendo, sabe muito bem aliado Você é toque de Deus, seu toque de grill, me dá seu toque dourado Eu prefiro ficar com o toque da frata Dos criados velhos velhos que sobrevivem com sucata Sabe por que na batalha, o seu verso não é belo O quebrada também tem grus, mas é dente de ouro, é dente amarelo E cê vai botar com um olho roxo Sabe muito bem que eu já provei que eu sou lobo Esse cara é seu garoto Cê já falado de dente dourado, mas cuidado aliado Até porque você no máximo é tipo primata, mico do leão dourado Terceiro! 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 Comece, comece Marcha, marcha Olha, cês pediram o terceiro Olha, cês pediram o terceiro Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 grita o quê? Jogê! Pega a mão lá no ar, deixa ele feijão Vem, 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 vem Caralho! Caralho! É só chegar! Vem geral, vem geral, vem geral! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Daqui é terceiro round não tem pra onde correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Daqui é terceiro round não tem pra onde correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh, 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 uh E aí, e aí e aí E eu decidi fazer apenas um flow diferente Já que sua mente, mano, é muito flopada Pode falar que eu sou rei da quadra Mas eu tô vendo que sua rima tá um pouco quadrada Então eu aprendi a contar, meu mano Eu acho que esse cara tá se emocionando Aquele é pra batalha, mano Eu jogo videogame Eu que sou o rei da quadra Cê tá de trem, LeBron James Então, demoroso É por isso que o Brandon engasopou Jason, hoje a noite é do terror Hoje não é sábado, ou seja, hoje não testou Mas hoje é sábado Sobre a hashtag, batalha, lete com o sou Sabe por que agora você que é um vacilão Você não engasopou, tá preso no garrafão Eu que tô preso no garrafão Sabe muito bem que eu faço com emoção É por isso que você é cuzão Jesus é o rei do detróide, não é sexto, é terceirão É, um terceirão Eu sou o rei da linha, prazer, um terceirão Aí, porque sua cara é feia Sem Jesus, hoje você não vai estar de fantasia Então, paro na leçada que o Brandon já quer você Sabe muito bem que a rima já pega Por isso que você é só comédia Quem se garante tesão não passa energia como o Tesla Uuuuuh Não é como o Tesla, eu toco os corações Sabendo nessa tela, sem vontade agora eu explico pra você Esse voto é picotado, qualquer um sabe fazer Gol Barulho pra essa batalha Ai, caralho Olha como que vamos Barulho que gostou da cidade, Breno É Breno É Breno É Breno É Breno É Breno Vamos aí novamente, vamos recombinar, 5 segundos no tempo Falou Breno Barulho, quem gosta da cidade, Breno É Breno Diferentemente, barulho para as linhas de Yogi Ouuuuh Não sonhe com vontade, é Breno Ouuuuh É Breno E o Noguinho Ouuuuh E para a próxima fase, barulho para o Breno Ele também Ouuuuh 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 Ouuuuh